E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, é o seguinte, a gente faz live de segunda a sexta, às duas e meia, no YouTube, fechou? Então, se você estiver assistindo só um pedacinho desse vídeo, saiba que é só um dos assuntos que a gente falou na live, certo? Neguinha, nós vamos falar do que hoje? Ai, meu anjo, vamos falar sobre o Luciano Hang e o Marcelo Freixo. Marcelo Freixo. São duas... E Luciano Hang. São duas pontas que não se juntam, mas por que a gente tá colocando os dois aqui na mesma pauta, no mesmo assunto? Estou eu, Cleide, a caçadora, Cleide, a caçadora, esbarro aqui lá no Twitter do Rodrigo Constantino e ele compartilhou, colocou lá pro pessoal dele ver esse bate-papo, não sei se eu posso chamar de bate-papo. Uma conversa de cavalheiros. É. Uma conversa de cavalheiros. É. Vamos ver aqui, então. Vamos chamar como uma conversa de cavalheiros. Vamos dar uma olhada aqui. O Marcelo Freixo fez uma provocação ao Luciano Hang. Não sei se vocês lembram, há um tempo atrás, há uns dias atrás, o Luciano Hang inaugurou uma loja lá em Belém. Ô, eu vi essa fita aí, mas eu achei... Isso repercutiu bastante. Eu achei que era brinques isso aí. O que disse que aglomerou. Eu achei que era fake news. É, então. Eu vi algumas fotos. O carrasco, mano, a bagulha era um mar de gente. Era um mar de gente. Um mar de gente no bagulha. Deu confusão porque disse que aglomerou e tudo mais. Deu uma puta confusão. E aí, o Marcelo Freixo se pronunciou no seu Twitter e fez uma provocação aí ao Luciano Hang que... Vamos ver. Respondeu a altura. Eu acho que bem mais do que a altura ele respondeu. Tenho certeza que foi a altura, porque ele é meio baixinho. Mano, ele mandou o cara trabalhar, meu. Ele ofereceu um trabalho pra ele. Deixa eu ver o que ele mandou aqui. É. Pegamos isso daqui lá no Twitter de Rodrigo Constantino. Constantino. Vral. Até hoje eu não entendo essa gíria. A pergunta não tem. O que é um vral? O que é um vral? Hein, o funkeiro? Oi. O que é vral? Ah, tem uma coisa pra vral. Não sei, mano. O Rodrigo Constantino começa aqui. Vral. Quero até um bonequinho desses. É tipo toma. Hã? Ah, tipo um toma? É. Ah, tá. Tipo um vixé. A gente tem o Kaique aqui que é mais ligado ao mundo do funk. O Kaique é do funk igual o Rodrigo Constantino. Ele entende o que é um vral. Constantino é do funk. Constantino é do funk, tá ligado? Quero até um bonequinho desses. Todo aquele que humilha ou comuna é mito. Vamos ver, né? Não sei. É verdade. Marcelo Freixo. Em plena pandemia, o bolsonarista... Já reparou que os caras usam o bolsonarista como se fosse assim... Tipo assim, o merda. É um xingamento. É tipo assim, o seu merda, tá ligado? O merda do fulano. Entendeu? Mas vamos lá. É um xingamento. Gente, quando alguém te chamar de bolsonarista, ele está te ofendendo, tá? Está te ofendendo. Mas olha, podia ser pior. Petista é foda, hein? Petista é foda. Já pensou o cara chegar em você e falou... O petista Alessandro Santana. Ele falou, irmão... Ô, irmão. Sem maldade. Com todo respeito. Entendeu? Mas vamos lá. Em plena pandemia, o bolsonarista Luciano Hang inaugurou uma loja em Belém. Com aglomeração e sem nenhuma medida de segurança contra o Covid. Isso é crime contra a saúde pública genocidas. Eles adoram chamar pessoas genocidas. Eu só quero entender uma coisa. Quando teve a festa da biluga, há um mês ou dois meses atrás... As caras vão falar... Atrás, não é a frente. Atrás. Marcelo Freixo ficou putão também? Ficou bravo? Falou? Não, não vi ele fazendo... Genocidas absurdos esses chineses? Eu não vi ele fazendo nenhum tweet, não. Não, festa da biluga. Só o Alessandro falou. E não chamou ninguém... Não, não. Ah, só o Alessandro. Exatamente. Vamos lá. Luciano Hang manda aqui. Aí, Luciano Hang falou. Mano... Freixo. Putz, o cara falou na minha loja, aglomerou. Deixa eu explicar pra ele o que aconteceu. Vamos lá. É, também o cara não entende. É. Freixo. Você é da turma do Fique em Casa. Não gosta de trabalhar e odeia quem gosta. Não parei um dia sequer nesses nove meses. Não demitimos. Não paramos de abrir lojas. E temos mais cinco pra inaugurar até o final do ano. Geração de empregos é o melhor programa social. Cuidado. A inveja quando não mata, aleija. Ah, quando quiser trabalhar, me procure. Vai que tem uma vaga disponível para primeiro emprego. Só que aqui vai ter que trabalhar. Aqui ninguém fica sem fazer nada. Abraços, véio da van. Eu acho que aí... Aí é o tipo da provocação. Mano. É que... Eu vou falar uma parada pra vocês. É, mano. O cara é um dele trabalhar. Vou explicar uma parada pra vocês aqui. Marcelo Freixo. E aí? De quem Marcelo Freixo é brother? Vamos lá. Wagner, Moura. Aquela loira lá. A magrinha. Tem aquela pedra da turma deles? Aquela pedra lá que fez o... Do documentário? Do documentário. O documentário. O documentário. O parçaça. Ali, mano. Whisky e Red Bull juntos. Tá ligado? Parçaça. Jean Wyllys. Tá ligado? O Verdevaldo lá. O Green Gringles. Tá ligado? O Nego Branco lá. Que a gente não sabe até hoje se ele é negro e se é branco. Sim. Entendeu? Mano. Essa é uma galera. Não vai entender Luciano Hang. Não vai entender Luciano Hang. Não vai entender o fato do Luciano abrir uma loja e não colocar curral pro povo ir pelo curral dele com um negócio aqui. Não vai entender o anegão aqui que pega trem lotado. Não vai entender. Ai, o Luciano Hang provocou aglomeração. E o Bruno Covas e o Dória? Como a gente chama isso quando a gente pega um trem cheio e um busão cheio? Quando o cara faz um rodízio e faz o pessoal aglomerar dia sim, dia não. Hoje o Caís vai aglomerar porque a placa dele é ímpar. Amanhã a Cleide vai aglomerar porque a placa dele é par. Então, tipo assim, o cara não entende. O cara... Oh, meu Deus do céu, viu? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu só deixar de ver aqui. É, meu anjo é complicado. Então, assim, como o véi da Havan... Se ele se intitula o véi da Havan, vou continuar aqui seguindo na mesma linha. Ele sabe como é que esse pessoal é. Tanto que ele foi na ferida. Você vê o que ele fala? O emprego é o melhor programa social que tem. E ao mesmo tempo que ele diz, olha, se quiser trabalhar, vem comigo. Só que aqui não tem enrolação não que você vai ter que trabalhar de verdade. Mas o cara não vai entender nunca, mano. O cara não vai entender nunca. Não vai entender nunca o que que acontece porque, tipo... O que que ele produziu, mano? O que que ele produziu? Às vezes a gente... Às vezes o pessoal, lógico, o Marcelo Freixo, essa galera... Caviar assim, eles pensam o seguinte. Luciano Hang não presta. Porque o Luciano Hang é o auto-empresário, certo? Certo. Show. Você pode pensar isso. Ah, ele é o empresário malvadão. O empresário malvadão. Pra quem que esses malucos vão pedir dinheiro na hora que eles querem se candidatar a qualquer merda? É pro povo? É pro povo? O povo só entra com voto. E cala a boca. Entendeu? Só a nossa função é só votar. Pra mim, assim, se você pediu dinheiro pra empresário, já tá errado, mano. Já tá errado. Porque se você fosse foda mesmo, o povo te ajudava. O povo falava assim, na moral, mano, eu confio nesse nego aí, vou votar nele. E acontece, o que não falta é político que se elege com o dinheiro do povo. Que o povo faz vaquinha, faz apoia-se, tá ligado? Faz o carai que for. Fala assim, ó, vamos comigo lá, jogar uns panfletos lá e pá. Ah, mas você vai me dar o que, ó, mano? Na moral, eu só posso te dar um sorvete. Pode ser? Sorvetinho e um copo d'água. Exatamente. Mas acontece que, nesse caso, o Luciano Hang, ele tá igual o cara do churrasco. É outra coisa que os caras adoram deturpar também, sabia? Tipo assim, ó, uma coisa, o Luciano Hang, ele é um empresário, fudidão e tal. E essa galera, assim, eles adoram dizer assim, ó, é, e você, pobre, você não é empresário, você tem que ser empregado e perder os seus direitos. Não, você não pode vender churrasco, você não pode vender o seu bolo, você não pode vender o seu caldo, você não pode vender suas roupas, você não pode vender nada disso, sabe por quê? Porque pra esses caras, o Brasil tem que ser dividido em empresários que não prestam e pobres que precisam trabalhar pra esses empresários que não prestam e pedir um monte de benefícios, você nunca... E no meio tá ele pra defender... Isso, no meio do caminho. Você conversar com o empresário malvadão, né? É, tipo assim, vocês não podem ter contato. Já reparou isso daí também? Não pode. O empresário é malvadão, você não pode ter contato com ele. Porque no meio do caminho tem que ter esse cara. Que quando ele chega lá, ele diz assim, ó, os pobres querem umas coisas a mais, viu? Tá ligado? Aí o cara fala assim, ó, vê lá o que você consegue descolar com eles lá. E quando ele chega nos pobres, ele fala assim, ó, aquele filha da puta lá, ó, quer foder com você, viu? Eu já vi gente assim, já. É exatamente, Alessandro. É exatamente assim, irmão. Então, tipo assim, ele não entende o Luciano. Eu já vi, eu já vi os caras falar. Ó, outro dia eu vi um cara num canal anti-horário aí falando assim, é, o que me deixa triste é ver os motoboy achando que eles são João Dória. Porque eles falam que eles são patrão, porque eles trampam nessa merda desse rap. Isso aí não presta, não tem direitos. Não tem direitos trabalhistas, não tem não sei o quê. Mas o cara que trampa na porra do rap, ele realmente se sente. Eu conheço o cara que trampa a hora que quer. Agora eu quero ir trabalhar, agora eu não quero. Agora eu quero fazer a região da Paulista, agora eu não quero. Agora eu quero fazer a região do Cambuci, agora eu não quero, porque só tem pobre no Cambuci. Agora eu quero fazer a região ali da Chacra Clabim. Então, tipo, mais liberdade que isso, impossível. E ele faz o ritmo dele, né? Exato. Ele faz o ritmo. Não, agora eu vou almoçar. Ah, mas eu podia fazer uma... Não, entrega, foda-se, entrega. Eu vou almoçar. E vou comer onde eu quiser também, não dependo do seu vale. Ah, os caras pensam, mano. Porque os caras adoram falar assim também, tá ligado? Os caras pensam, mano, que os caras são João Dória. Os caras se sentem João Dória. Não, eu ouvi o cara falar desse jeito, te juro. O cara falou desse jeito. Por quê? Porque pra ele existe o Luciano Hang e existe o empregado, tá ligado? O Luciano Hang não presta e o empregado é o escravo. Então não tem espaço pro empreendedor. Não, não existe. Falar disso daí, né? Pois é, né? Tá ligado? Pois é. Pois é, meu anjo. Então, gostou da resposta do velho da van? Gostei pra caralho. Acho que ele pegou pesado. Foi cirúrgico. Acho que ele pegou pesado. Porque, ó, pra algumas pessoas dar o emprego é uma benção. Mas pra outras é... Nesse tempo de pandemia, onde muita gente perdeu o emprego. Pegou pesado. E tá muito complicado. O cara tá conseguindo abrir loja e dar emprego pra muita gente, né? Pois é. E a economia tá virando. E o outro diz. Genocida. Tudo bem. Eu vi algumas fotos. Tinha bastante gente mesmo. Eu cobrar medidas. Olha, legal você tá abrindo loja pra caramba, mas dá pra fazer isso. Vamos aglomerar todo mundo. Beleza. Agora, você viu o tweet do cara? Não tinha nada a ver com as pessoas. Ele tava cagando se tinha gente lá ou não. Se as pessoas estão trabalhando ou não. Mas perguntou por que essas pessoas estavam lá. Ele só queria lacrar lá. Entendeu? Então, como fala, é... Falou o que quis, ouviu o que não quis. É isso. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. É nóis.